Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, leão? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Leão, você já sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação. Na semana passada, você ficou na 11ª posição, como o penúltimo signo, né? O segundo signo que menos interagiu aqui nos vídeos. Então, se você deseja que na semana que vem a sua leitura seja uma das primeiras a serem publicadas, é muito importante que você curta, comente e compartilhe muito este vídeo aqui, principalmente nas primeiras 24 horas após a publicação, que são as horas mais relevantes para formar o ranking de postagens da semana que vem. Corre no nosso Instagram, leão, arroba irradiar-se, porque por lá você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado. Caso você queira, também tem o meu Instagram pessoal, que você pode me acompanhar, por lá, que é arroba o Orhan. E claro que eu quero começar a nossa leitura do mês de agosto, desejando um feliz aniversário para todos vocês, que vocês, leoninos e leoninas da minha vida, que vocês brilhem cada vez mais, que vocês vivam as maiores coisas que você pode sonhar ser possível para você, que as portas de tudo, né? Da vida material, da vida afetiva, que a saúde esteja com você, que a proteção esteja com você, que a coragem esteja com você, que a luz divina de Cristo sempre ilumine todos os cantos da sua vida, que você possa ser valorizado por onde você passar, que você possa ser muito amado por todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, que você viva as maiores alegrias que este mundo pode te oferecer, que você sempre tenha certeza, leão, do quanto você é amparado espiritualmente, do quanto você é capaz de manifestar as maiores coisas na vida e do quanto você veio para se destacar. Né, leão? O que é isso? Está na hora de despertar toda a grandeza de quem você é. Então, que nesse novo ciclo que está se iniciando para todos vocês, que vocês consigam manifestar a melhor versão de vocês, que vocês consigam sentir a paz de alguém que se sente alinhado, que se sente protegido e que se sente no lugar certo, que vocês encontrem a paz e a plenitude de vocês por todos os caminhos e por todos os lugares que você passar nesse novo momento da sua vida. Que Deus te abençoe, leão. E vamos ver quais são as energias para o seu mês. Vamos lá? Ó, uma energia de fluidez. Já começamos aqui, ó. Nós sendo desatados. Situações que estavam aí travadas. Começando a desenrolar, ó. Já temos uma carta aqui, que é a carta, né, de número 10. O número 10 é o arcano da roda da fortuna. Que é o destino te ajudando a destravar caminhos. Né? É a força da vida atuando aqui no seu campo, leão, para que você saia da mesmice, para que você rompa alguns condicionamentos e algumas bolhas, né? Então, aquela situação que parecia que não ia para frente, sabe? Aquela situação que de forma nenhuma estava te trazendo crescimento mais, que estava aí te estagnando. Isso começa a ser movimentado, né? Mas vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de leão, para o mês de agosto de 2024. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de leão, os aniversariantes da vez. Né, leão? Os aniversariantes da vez. Me deram muitas cartas, tá? Mas eu vou pegar as duas primeiras. Olha, o mês de sentimentos, a flor da pele, né? Temos aqui a carta do êxtase. Quero mandar um beijo para a Mari, que é a Leonina, minha amiga. Um beijo para a Emily, que é a Leonina, minha amiga. Estou lembrando só da Mari e da Emily. Tem mais alguém que é leonino que eu não estou lembrando, gente? Ô, Glória! Por enquanto, eu só estou lembrando da Mari. Se tiver mais algum amigo meu que é leonino, gente, me desculpe. Mas eu estou lembrando da Mari e da Emily neste momento aqui do vídeo, viu? Mas, ó, um beijo especial para todos os leoninos, né? Ó, caíram quatro cartas, tá? Que são as cartas que eu botei aqui. Vamos pela ordem. Vou pegar as duas que estavam por cima. Então, nós temos consciência completa e nós temos energia primordial. São as duas cartas que eu vou interpretar. Mas também virou para você leão. Fluindo com o tempo divino. E a dança da chuva, tá? Além da carta do êxtase que eu já mostrei para vocês, que eu falei que são os sentimentos da flor da pele. Falando muito rapidamente sobre a dança da chuva, Basicamente, essa carta fala da sua fé movendo questões materiais. Porque o que é a dança da chuva? É um movimento que eu faço que reverbera trazendo até mim o meu desejo. É ou não é? A dança da chuva, se a gente analisar, é isso. Um movimento espiritual que eu faço, uma ação física que eu faço que me traz um resultado também físico. Então, é um mês para você ver o resultado das suas ações chegando. Claro, tudo acontece como tem que acontecer. Esse é o estado natural da vida. Ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo. Fluir com o tempo divino é entender os altos e baixos. É entender quando avançar e quando recuar. Entender que essa dança, o mar, ele não está sempre avançando nem sempre recuando. Ele fica nesse vai e vem. Esse é o movimento natural da vida. Tem dia que eu vou estar lá com a minha energia lá em cima. Tem dia que eu vou estar com a minha energia lá embaixo. Tem dia que eu vou estar com a minha energia lá em cima. Tem dia que eu vou estar mais criativo. Tem dia que eu vou estar menos criativo. E está tudo bem, tá? Então, é respeitar o próprio tempo, respeitar os sinais do próprio corpo, respeitar o que a sua intuição te diz, tá? Então, é se ouvir e se respeitar um pouco mais. A energia primordial, perceba que é uma energia de ebulição interna. Um pico de criatividade, né? É quando você encontra alguma paixão. É quando você encontra algo muito poderoso. É quando você manifesta no seu corpo físico. Preste atenção, Leão. A energia primordial, que é a energia telúrica. É a energia da matéria. É a energia das questões concretas. É o fogo que a tudo anima, que é a tudo da vida. Essa energia se manifesta no seu corpo, tá? Olha aqui. Você é incendiado pela deusa da criação. Pela deusa da energia primordial. Então, nesse mês de agosto, você tem que ter um cuidado especial pra não se sobrecarregar. Porque você vai ser banhado e inundado por esse fogo transmutador que vai trazer, ó... É realmente o fogo de uma nova paixão, tá? Pode ser uma paixão física. Pode ser uma paixão por pessoas, né? Pode ser uma paixão por caminhos, por projetos. Pode ser uma paixão por um momento. Sabe aquele fogo de... Aquela vontade de dominar o mundo, né? Então, a energia primordial é você sendo banhado em vitalidade. É você sendo banhado em libido. É você sendo banhado em força física. É você sendo banhado em poder de mente. É você sendo banhado em coragem, tá? A energia do yang, do nosso lado masculino equilibrado, entrando na sua vida pra te ajudar a andar e fazer movimentar o que tem que ser movimentado. E aqui nós temos a consciência completa que tem tudo a ver com o seu momento, Leão. Por quê? Porque você está finalizando um ciclo. E essa carta fala sobre isso, sobre finalizar aprendizados. Você está concluindo uma lição. Um aprendizado. Então, está na hora de botar um ponto final em uma história. Porque novas portas... Olha o seu coração se abrindo pra novas possibilidades. O seu coração, o seu chacra cardíaco é destravado. E você consegue se abrir para viver novas possibilidades, histórias, né? Então, a consciência completa é assim, Leão. Você passou de ano, né? Basicamente. Você passou de ano. Você está pronto pra viver uma nova fase da sua vida. Uma nova etapa da sua vida. E uma etapa que começa... Que chega chegando e começa com o pé direito, né? Com isso daqui, uma etapa que começa com o pé direito. E uma etapa... Esse ciclo pessoal que você começa agora em agosto, né? Alguns leoninos começaram agora no final de setembro. Ou no final de setembro, ó. Que louca. No final de julho. E outros vão começar agora em agosto, né? Mas se você começa esse ciclo... E um ciclo que vai te trazer muitas mudanças materiais. Perceba que aqui, né? De repente, alguns leoninos estavam aí... Estão saindo de um ciclo. De repente, esse último ano pessoal que você passou aí... Foi um ano onde você teve que reformar... Reposicionar muita coisa. Muitas crenças sendo revistas relacionadas ao dinheiro. Então, é como se uma nova etapa financeira e material começasse pra leão também, a partir de agosto. Porque perceba que aqui você concluiu... Só que essa pessoa tá botando a mão na terra, né? É como se você concluísse um ensinamento de limitações materiais. O destravamento acontece. Um portal se abre. Perceba que a terra se abre pra você, né? Trazendo luz. Você achou a chave pra destravar alguns caminhos. É um ano de muita materialização, hein, leão? Que começa pra você aí. Tá? Vamos ver o que mais, leão, pra você? O que mais para o signo de leão, por gentileza? O que mais para o signo de leão? Dois de espadas, dois de ar, que vem dizendo. Ser incapaz ou não estar disposto a tomar uma decisão. Impasse. Fingir que algo não é um problema. O dois de espadas é a procrastinação, né, gente? É você deixar pra depois empurrar com a barriga coisas que você já sabe. E que você já está recebendo o chamado pra transformar. Então, neste mês de agosto, você não vai conseguir mais empurrar com a barriga algumas situações. E você vai ser colocado contra a parede pra resolver alguns dilemas. Que você está, sim, pronto para resolver, tá? Então, esteja aberto, leão, a fazer algumas finalizações aí. Dez de ouros. Vida familiar, muito feliz. Segurança financeira. Encontrar magia nas pequenas coisas da vida. Então, aqui é uma mudança em relação ao seu casamento, em relação à sua vida familiar, em relação às suas relações. Vocês aqui encontrando um novo nível de satisfação no âmbito material, não só emocional, mas também financeiro. O dez de ouros é quando você encontra relações que são duradouras, trabalhos que são muito estruturados, na verdade. É tudo que é muito consolidado, né? E é você precisando tomar algumas decisões pra que você se consolide e pra que você estruture as suas relações ou a sua profissão de uma nova maneira, que vai te trazer maior abundância, maior riqueza e maior satisfação, né? O que mais para o signo de leão, por favor? Um, cinco de ouros e o despertar. Arcanjo Gabriel, veja as coisas sob uma perspectiva diferente. Uma pausa temporária. É importante ser você mesmo. Perceba que aqui, Arcanjo Gabriel, representando a força do enforcado, vem trazendo essa mudança em relação à forma que eu me posiciono ou vejo algumas coisas, né? Sua vida virando de cabeça pra baixo e você sendo sacudida assim, leão, falando assim, Leão, chegou a hora de você viver de uma outra maneira, de você experienciar um outro tipo de relacionamento, de você experienciar uma outra forma de ganhar dinheiro, de você estruturar a sua vida de uma outra maneira, mas pra isso você precisa vencer aqui os seus condicionamentos relacionados ao dinheiro. Olha aqui. Cinco de ouros. Medos em torno do dinheiro. Há sabedoria para aceitar a ajuda dos outros. Trabalho independente e incerto. Ou seja, o cinco de ouros vem representando o deserto que deve ser atravessado, né? Nenhuma mudança é fácil, né? Nenhuma renúncia é fácil. Mas às vezes eu preciso virar as costas pra algumas coisas, se eu quiser ter a possibilidade de encontrar uma saída pra alguns dilemas, né? Então, de repente, vai ser necessário, leão, no meio dessa mudança toda, que você aprenda a investir o seu dinheiro de uma outra forma. Que você poupe um pouco o dinheiro, né? Porque a sua vida tá passando por uma transição e até que tudo se estruture, pode ser que você precise ter uma consciência maior em relação a algumas coisas, de repente, um controle maior em relação a algumas coisas. Mas aqui existem crenças relacionadas ao dinheiro que precisam ser ressignificadas e reposicionadas também, tá? E o medo, cuidado com o medo de ficar desamparado, tá? Sabe aquele medo de abrir mão de tudo, né? De repente, alguns aqui leoninos sendo intuídos a deixarem... Nossa, trabalho há anos numa empresa, quero deixar isso pra trás. Porque eu tenho uma segurança, né? De certa forma. Então, se eu interpreto as cartas desse jeito, que eu tenho uma segurança, já tenho um casamento, já estou numa empresa, já estou em um lugar por anos, que de certa forma me representa algo sólido, né? E abrir mão desse sólido pra enfrentar aqui algo que é completamente incerto, representado pelos cinco de ouros, algo que eu sei que eu vou ter que, de repente, passar por alguns perrengues por alguns meses, e aí, será que vale a pena? Mas aí é o que a espiritualidade está intuindo você a fazer, ó. De repente, pra viver uma plenitude muito maior, de copas, né? Uma mudança necessária pra que você viva uma plenitude maior, né? O que mais? O que mais pra leão? Leão, não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar, que é muito importante aqui para o canal. O que mais para o signo de leão? Leão. A eremita. Quatro de copas. E três de copas. E dez de copas, hein? Duas vezes o dez de copas. Perceba que o dez de copas vem falando sobre tudo que está além da matéria, né? O dez de copas fala sobre contratos e coisas que estão, que já existem no plano espiritual, e que tem uma afinidade de alma muito grande, né? Claro que eu posso falar, sim, de encontros de almas aqui, tá? Então, leoninos e leoninas tendo encontros muito importantes ou sendo revirados aí por uma paixão. Lembra que eu falei da paixão lá no início, tá? Agora, é você o tempo todo olhando pelo que tem que ser mudado, né? Olha aqui o quatro de copas. Você é muito espiritual, você é muito conectado com a sua espiritualidade. Você sabe se ouvir, você está sendo intuído, mas é como se você ficasse o tempo todo olhando para o problema e falando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou resolver isso? É você o tempo todo buscando alternativas, as oportunidades estão surgindo, mas você está o tempo todo olhando para as insatisfações, como resolver essas insatisfações, né? Então, tem uma segurança aqui, eu estou seguro, mas eu não estou feliz. Dez de ouros com quatro de copas. Eu estou no emprego que me traz segurança, mas eu já não estou feliz nesse emprego. Já não estou feliz nesse casamento, já não estou feliz nessa cidade, já não estou feliz nessa casa. Então, eu tenho uma segurança que não me traz felicidade. E eu estou olhando para essa infelicidade, tentando... Eu já tentei salvar isso, já tentei ressignificar isso, mas eu não estou conseguindo. Então, eu preciso olhar para outras oportunidades. Chega de remoer o problema, vamos buscar outras alternativas agora. E aí vem o cinco de ouros com o três de copas. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. E pessoas irão te ajudar, tá? O que mais para o signo de leão? Ai, ai, leão. É, né? O imperador. O julgamento. E seis de pau. Vai dar certo, leão. É uma mudança que assusta, né? É um movimento que assusta. Mas... E você... Novamente, um dois de espadas. E eu fico deixando para depois, para depois. Mas é uma decisão que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que tomar. O imperador com o julgamento. Sabe? Se eu quiser dar o salto, se eu quiser continuar evoluindo, se eu quiser viver novas experiências, é um movimento que precisa acontecer. E é um movimento que vai ser muito bem sucedido. Seis de paus. É confiar. É um salto no escuro, é um salto de fé, mas é confiar na leão. Certo. Essa é a mensagem para vocês, leão. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá. Tchauzinho e até lá.